Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, melhor agora falando com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Jim Gomes, fala aqui direto de Lolé, Algarve, Portugal. E hoje estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo. Viemos aqui comer um açaí, aqui nesta praça que se chama o Largo de São Francisco. Estou aqui com o meu irmão Sandro, que vai aparecer aí, aqui também. Viemos pegar os tais relógios do outro dia, que mostramos, fizemos aí o vídeo no canal. Só hoje é que viemos pegar aqui na loja, já está funcionando tudo direitinho. Dá reflexo aqui, mas dá para sair daqui. Isso, agora focou mesmo. Sim, pegamos este e este aqui. E o outro, que é o que entrou a água do Sandro no Brasil, que eu falei lá no vídeo anterior. Está para ir para a autorizada, não sabemos quando é que vai estar pronto. Vai ser feito todo um processo aí, que eu não sei como é que é. Vai para a Fóssil, em Lisboa, para ver se vale a pena fazer o conserto ou não. Mas, por hora, eu fiz uma pesquisa na internet, nas relógios, e vai ficar em média até 60 euros, vale a pena consertar. Porque ele custa em média 170 euros a 200 euros, aqui em Portugal. No Brasil, ele custa 1.200 reais. Então, até 55 euros, 60, vale a pena. Porque ele novo, não é tão barato. Ah, pois é, pessoal. Então, estamos aqui hoje nesta praça que se chama Lá de São Francisco. Está aqui uma igreja, aqui próximo. E viemos neste café, neste snack, que se chama Moments. E estamos aqui à espera do nosso açaí. O Sandro já pediu ali à senhora um açaí. É a primeira vez que vamos comer um açaí aqui neste snack. E vamos mostrar para vocês como é que é a confecção, se vem acompanhado com granola, com algum topping assim diferente. Banana ou manga? Banana, manga, o que for. Vocês vão seguir aí, vamos mostrar aí no canal. Esta praça aqui, geralmente, no verão, também é onde as pessoas mais idosas ficam a bater um papozinho, pôr a conversa em dia, fofoca também, né? Que é típico muito aqui de Portugal, os bancos de praça. Está ali os senhorzinhos ali conversando. Está aqui o Sandro. Olá, turma. Vou comer açaí que eu sou fã. E estamos aqui neste quiosque, né? Aqui, bem próximo à nossa casa. Dá em média um quilômetro e meio. Estamos aqui. Pegamos o relógio e agora é mostrar essa maravilha para vocês. Dá um... Sim, pessoal. Chama-se também quiosque. Inclusive, aqui em Loleia é muito típico ter vários quiosques na avenida. E... Logo aqui ao lado também está uma loja da EDP, que é da companhia de energia, de água e luz e tal. Às vezes também as pessoas vêm aqui pagar suas contas. Depois está um café tradicional aqui que chama o Cavaco. Café, restaurante, pastelaria, bar. Depois, lá atrás está a rua das lojas. Tem aqui essas fontes. Loleia tem, assim, essas pequenas praças, muito aconchegantes. Hoje está um dia agradável, mesmo sendo no outono. Você pode estar, assim, igual o Sandro está, né? Não precisa estar com um casaco muito... Muito grosso. Normal. Aqui nota-se que as pessoas estão também mais à vontade. Não está vento. Isso é muito importante para essa altura. Para as pessoas estarem, assim, mais à vontade em uma praça. Porque se tivesse muito frio, nós não estaríamos aqui agora. Com esse tipo de vestimentas. Eu também estou aqui só com uma plove normal. E estão pronto. É rodeado aqui de alguns prédios históricos. Logo um aqui à frente. Com essas portas enormes. É um prédio bem antigo, histórico. Depois, há alguns cafés. A igreja aqui ao lado. E umas ruas principais, né? Que vai de acesso a outras avenidas. E estamos aí. E também, desde já, quero pedir a sua contribuição. Corra lá. Deixa a sua inscrição no canal do Jim Gomes. Curte aí os nossos vídeos. Tanto o meu, quanto o do Sandro Gomes. Para ajudar nós aí nessa caminhada. Nessa batalha aí. A postar coisas interessantes daqui desta cidadezinha. E dos arredores aqui de Lolé, no Algarve. Vamos aqui receber o nosso açaí. A senhora está vindo ali. Vamos mostrar aí para vocês como é a confecção. Depois que eu faço a edição. Eu vi aqui que você é de todo aniversário. Obrigado. Já chegou aqui a mesa. Olha, muito bonito. Aqui está o do Sandro. Olha aqui. Sou fã de açaí. Gosto muito. Aqui em Portugal eu estou comendo em média seis vezes ao ano. No Brasil eu comendo em média ali umas cinquenta vezes ao ano. Aqui eu reduzi a quantidade devido ao acesso. Agora eu vou aumentar o número de vezes. Porque aqui está mais prático para adquirir um produto, né? O açaí. Pois é, pessoal. Agora está muito mais fácil. Porque quando eu vim para cá, para Portugal, há uns anos atrás, determinados produtos aqui em Portugal eram difíceis de se encontrar. E agora, com essa expansão de, não sei, do mercado externo, encontra-se com muito mais facilidade. É muito fácil encontrar produtos importados do Brasil. Exato. Há lojas especializadas em vendas de produtos importados. Aqui em Portugal nós temos essa oportunidade, essa chance. Porque em outros países, segundo as informações de alguns amigos, não é tão fácil. Mas creio eu que de pouco a pouco também, nos outros países, vai ficar bem mais fácil como aqui em Portugal. Em França, há café... Esqueci o nome de café agora. Lá em França tem também um açaí muito bom. Pois nós nem sabemos quanto é que custa uma taça dessa no momento. Depois colocamos na descrição o valor para vocês de cada taça dessa de açaí. Eu também não sei os preços do Brasil. O Sandro que esteve lá recentemente, você acha que no Brasil uma taça de açaí desta custa quanto, Sandro? R$ 18,00. O Sandro disse que lá no Brasil uma taça deste tamanho custa em média de R$ 18,00. Onde eu ando, hein? Onde eu frequento. Onde ele mora, né? Onde nós moramos no Brasil. Sim, mas centralizado. Teixeira de Freitas, que é uma cidade, assim, não é beira de praia, mas está próxima. Sim. Então, é no Nordeste do Brasil. É uma média dessa de R$ 18,00 mesmo. Sem erro. Onde eu frequento no Teixeira de Freitas. Estive lá agora. Por exemplo, picanha, açaí, chocolate belga, dólar especial. Isso depende muito do ambiente que você frequenta. Às vezes pode ser que você encontre mais em conta, a região que você mora, isso é relativo. Então, finalizamos o nosso vídeo por aqui de hoje. Esperamos que vocês gostem. Deixe aí o seu like e até mais. Tchau.